Que bom é pensar que a ampliação dos direitos tem favorecido cada vez mais a resistência de determinados grupos discriminados socialmente, não é mesmo? O nome social é um desses exemplos e também é o tema do vídeo de hoje, onde eu vou tirar todas as possíveis dúvidas sobre esse assunto. Mas calma, vamos com calma que eu já falo melhor sobre isso. Antes eu quero te pedir para considerar se tornar um inscrito do canal, porque isso é super importante e claro, deixar um like super especial. Mas também não esqueça do comentário, porque eu amo demais a interação de vocês. Feito isso, vamos começar o vídeo de hoje? O que é nome social? O que é nome social? E para falar sobre esse assunto, é claro que eu já vou começar te explicando o que realmente é um nome social, não é mesmo? Como você já deve saber, o nome é a forma pela qual nos identificamos socialmente e ele acaba sendo super importante, inclusive como o primeiro passo para o estabelecimento de relações interpessoais. Mas vamos parar para imaginar. Imagina só como isso pode acabar sendo um fardo para pessoas trans, ou seja, aquelas que realmente não se identificam com seu gênero de nascimento. E é justamente a partir dessa necessidade que foi instaurado um nome social, para que aquelas pessoas que se nomeiem da forma que preferem e evitem questões relacionadas a preconceito, autoestima e também a questão da identificação, que é super importante. Mas outro detalhe importante é que pessoas heteronormativas também podem possuir o nome social, como a cantora Anitta, por exemplo, que na verdade ela se chama Larissa, mas todo mundo chama ela de Anitta. O que é super curioso nesses casos é que as pessoas cis conseguem ser muito bem aceitas com o nome escolhido por elas, enquanto as trans não possuem o mesmo privilégio, muitas vezes seguindo sendo tratados pelo gênero oposto ao qual se identifica, como a expressão de preconceito e intolerância, aspectos que ainda são muito presentes em nossa sociedade, infelizmente. Direitos de quem possui nome social Mesmo que diante dessa discrepância em meio à sociedade, é super válido afirmar alguns detalhes que podem causar dúvidas sobre nome social. Sobre isso eu começo te dizendo que legalmente ele possui a mesma validade e proteção que o nome oficial de registro, podendo ser amplamente utilizado em campos destinados para a inserção desse nome, tornando, claro, obrigatório que a pessoa seja chamada pelo mesmo pelo qual ela escolheu. E outro ponto super importante é que o nome social não é o mesmo que a alteração definitiva no nome do registro, um processo que costuma ser realmente mais demorado e ter algumas regras para que ele seja efetuado e concluído. Recentemente, houveram alguns avanços nesse sentido, retirando a obrigatoriedade de que pessoas trans já tenham realizado a cirurgia de redesignação sexual para poder solicitar realmente essa mudança. Vou ficando por aqui, eu espero que tenha ficado tudo muito bem explicado, mas qualquer dúvida você pode comentar logo aqui abaixo, porque eu vou estar de olho para poder responder tudo da melhor maneira possível e que você saia daqui sem nenhuma dúvida, tá bom? Mas não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, que é super importante, porque estamos preparando muitos outros conteúdos, muitos outros temas incríveis e interessantes para sanar dúvidas e ainda te apresentar novas palavras e novos conceitos. Por hoje é só pessoal, um grande abraço e até a próxima!